Paris Saint-Germain Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Serenel. O Benfica obteve ontem um grande resultado em casa, empatando um golo com o Paris Saint-Germain. Se queres saber um pouco mais sobre as incidências deste jogo, fica para ver este vídeo. O Benfica entrou ontem assim em campo, num estado de luz completamente esgotado, para receber o Paris Saint-Germain em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022-2023. O Benfica entraria assim em campo, num estilo já mais que habitual, 4-2-3-1, sendo que não houve qualquer alteração no once titular, sendo que já vem sendo este o once habitual do Roger Smith, uma vez que Bah parece ter ganho definitivamente a corrida a Gilberto. O Paris Saint-Germain entrou assim em campo, num estilo mais que habitual também, 5-2-3, sendo que, para a substituição do defesa central, Kim Pemba, que se encontrou alusinado, entrou o português Danilo. Como eu já previa, o Benfica de Roger Smith entrou em campo, continuando com o seu modelo de pressão alta e tentando jogar entre linhas, tentando assim aproveitar o facto do Paris Saint-Germain estar completamente balanceado no ataque. O Benfica tomou controle do jogo e dominou completamente os primeiros 20 minutos de jogo, tendo duas oportunidades flagrantes de golo, a primeira aos 7 minutos por Ramos e a segunda aos 17 minutos por Neves, sendo que em ambas Donnarumma efetou grandes defesas. No entanto, eu penso que os avançados benfiquistas poderiam ter feito muito melhor. Este é um facto que eu venho a alertar a vários vídeos. O Benfica encara-se várias vezes com o guarda-redes da equipa adversária, mas não consegue traduzir os mesmos encaramentos em golo. O Benfica não consegue materializar em golos as situações recorrentes criadas no seu ataque. Mas isto não é nada novo, isto é algo que já se vem a observar no Benfica desta época. O Benfica atualmente cria bastantes oportunidades de jogo, no entanto, embora tenha tido alguns resultados bastante avultados, nomeadamente frente ao Midgetyland ou frente ao Marítimo para o campeonato, o Benfica não consegue materializar em golos a maior parte das suas ocasiões. O que é uma pena, pois quando o Benfica se encontra diante de equipas de grande calibre, todas as oportunidades são de ouro e o Benfica tem que começar a materializar as oportunidades. Não arrisca-se a acabar por perder os jogos. E foi assim que então, no primeiro contra-ataque evidente da equipa de Paris, Messi, após uma triangulação boa, acabaria por inaugurar o marcador, fazendo um remate de longa distância em arco, batendo assim Vlaco Odimos, que na minha opinião encontrava-se ligeiramente adiantado. Penso que Vlaco Odimos, se tivesse estado dois metros mais atrás, poderia ter feito um pouco mais nesta bola, uma vez que a bola, embora no vídeo pareça ter entrado no ângulo, como se pode ver aqui nesta imagem, a bola acaba por entrar junto ao posto direito da baliza de Vlaco Odimos a meia altura, após desferir um magnífico arco. No entanto, é um fantástico pontapé de Messi, muito difícil de defender. Não há dúvida, a colocação do hasta argentino foi sublime. Após o gol da equipa parisina, Gaultier, seu treinador, acaba por modificar a tática, fazendo subir marquinhos e alterando assim a sua equipa, de um 5-2-3 para um 4-3-3. Fazendo subir marquinhos para o meio campo, como disse anteriormente, o Paris Saint-Germain acabaria por equilibrar as forças no meio campo, sendo que nos próximos 15 minutos o Benfica raramente teve a bola. O Paris Saint-Germain optou por fazer um jogo típico de handball, fazendo a bola circular de lado para lado, passando pelo meio e voltando a iniciar a mesma jogada. Muito similar ao que faz o Manchester City de Pep Guardiola. Antes ainda do intervalo, o Benfica voltaria a ter uma grande chance de gol. Após um canto, a bola sobraria para António Silva, que no coração da área, remata à figura de Donnarumma, que uma vez mais faz uma excelente intervenção. E quando tudo fazia crer que o Benfica iria a perder para o intervalo, eis que numa jogada de ataque, após um grande cruzamento de Enzo Pérez, Gonçalo Ramos faz-se a bola, mas é Danilo que acaba por marcar um autogolo, repondo assim a igualdade no marcador. O Benfica voltava a crescer na partida. Após o brilhante desempenho nos primeiros 20 minutos, o Benfica voltava a dominar o jogo, e o Paris Saint-Germain encontrava-se outra vez a jogar atrás. Foi assim que chegámos ao intervalo, e como podemos ver aqui pelas estatísticas, o Benfica dominava quase todos os momentos do jogo, sendo que o Benfica era muito superior na criação de jogadas ofensivas, e o Benfica só perdia na posse de bola. É verdade que o árbitro espanhol Gil Manzano estava um bocadinho permissivo no jogo, e é verdade que poderia ter mostrado um ou dois amarelos após a entrada dos jogadores do Paris Saint-Germain sobre os jogadores do Benfica. No entanto, também poderia o mesmo ter expulsado Enzo após esta violenta entrada sobre Verratti. Eu sei que a entrada não é intencional, mas segundo as novas guidelines, qualquer entrada que ponha em perigo a integridade física do jogador, e que possa ser considerada como jogo violento, o mesmo poderá acabar por ser expulso. Eu sei que Enzo muitas vezes é temerário nestas entradas, e para isso tem que ser trabalhado. É algo que o treinador tem que trabalhar. Pois imaginem só que Enzo teria visto o cartão vermelho nesta jogada. O Benfica teria entrado na segunda parte sem estar em igualdade numérica, e isso teria sido a morte do artista. Com várias unidades a destacar na primeira parte do Benfica, nomeadamente, na minha opinião, António Silva, Tino e Enzo, havia algumas unidades que não estavam a render, nomeadamente João Mário Inés. Mas para mim, claramente, o MVP da primeira parte foi Donnarumma. Com duas ou três excelentes intervenções, evitou que o Benfica fosse para o intervalo, com vantagem no marcador. O Paris Saint-Germain entrou na segunda parte com uma mentalidade completamente diferente. Após ter sofrido a pós-forcing do Benfica no final da primeira parte, este Paris Saint-Germain era diferente e vinha para dominar o jogo. Queria resolver o jogo e foi, sem qualquer surpresa, que dominou os primeiros 20 minutos da segunda parte, com diversas ocasiões de gol, nomeadamente aos 54 por Neymar, onde um pontapé de bicicleta, bastante habilidoso do avançado brasileiro, fez a bola embater com o strono na barra. Poderia ter feito aqui o 2 a 1. Seguidamente, Hakimi, aos 60 minutos, teve uma boa jogada e, com um remate violento, fez odi brilhar uma vez mais. O Benfica estava a sofrer. O Paris Saint-Germain estava a aplicar um forcing e o Benfica tinha descido bastante a sua postura no terreno. O Benfica começou a jogar em bloco baixo e praticamente abdicou de atacar. Parecia que o Paris Saint-Germain iria dominar o jogo e avizinhava-se que o golo de equipa visitante poderia acontecer a qualquer momento. Uma vez mais, o Paris Saint-Germain continuava a atacar e a atacar. E aos 68 minutos, após uma bela jogada da equipa parisina, um grande remate de Mbappé, muito similar ao remate de Messi, no entanto, desta vez, Odisseas, bem posicionado, acaba por brilhar e fazer uma excelente defesa. Parece que o guarda-redes grego aprendeu com o lance do primeiro golo. Eu não estou a dizer que a culpa do primeiro golo foi de Oddi, mas continuo a dizer que Oddi podia ter feito mais do primeiro golo. No entanto, aqui, brilhou e Oddi estava a assegurar a equipa do Benfica. Parece que este remate foi exatamente o que o Benfica precisava para mudar a sua mentalidade. O Benfica parece que acordou. Voltou então a jogar como tinha jogado, no início do jogo e no final da primeira parte. Como se pode observar na imagem, sete elementos a fazer pressão sobre as defesas do Paris Saint-Germain. O Benfica estava agora a tentar encontrar uma forma de poder fazer o marcador balancear para o seu lado. Os adeptos continuavam a vibrar nas bancadas. O Benfica oferecia, outra vez, a sua melhor imagem e os adeptos estavam delirantes com o mesmo. Roger Schmidt continuava na linha lateral a gritar e a dar indicações para dentro de campo, a fazer com que a equipa não baixasse no terreno e não se achincalhasse. O Benfica voltava a dominar a partida. Foi então que Roger Schmidt fez entrar na partida. Arsenal para o lugar de Enzo, que já se encontrava amarelado, e também fez entrar Draxler para o lugar de Gonçalo Ramos, jogando assim com um falso 9. No entanto, o Benfica podia fazer agora novas triangulações e voltar a jogar entre linhas. O Paris Saint-Germain começava a ver que o seu resultado e a sua intenção de alterar o marcador começava a perigar. O Paris Saint-Germain não conseguia fazer jogadas de ataque, pois estava agora preocupado em defender as ofensivas do Benfica. Ainda antes da substituição, houve um lance duvidoso no qual Leo Messi, estendo o braço, eu sei que não faz intencionalmente, mas atinge violentamente Enzo na cara. Sendo que não vê qualquer intenção de agredir o jogador, uma vez que os mesmos são amigos e são colegas de seleção, estas são as jogadas que eu penso que se fosse ao contrário, possivelmente, o árbitro teria mostrado um amarelo ou talvez até um cartão vermelho ao jogador do Benfica. É nestas coisas que ainda continuamos a ser pequeninos na Europa. Ora, como disse, o Benfica dominava o jogo no seu modelo de pressão alta e transição rápida entre linhas. E foi assim que após um rápido tackling de João Mário, a bola sobra para a Rafa que o mesmo fez uma cavalgada galopante para a área parisina e tem duas ocasiões flagrantes de golo. Uma vez mais, o Benfica dispunha de ocasiões flagrantes de golo e acabava por não materializar nenhuma das duas. O Benfica poderia aqui ter sentenciado a partida, uma vez que estávamos no minuto 80. O Benfica, aqui, poderia ter tido a chave da partida. Após esta jogada, mais nenhuma outra jogada de perigo se observou nesta partida. No Benfica, entraria ainda Rodrigo Pinho para o lugar de Nez nos minutos finais, mas o marcador não se voltaria a alterar. Como podemos ver aqui nessas estatísticas, o Benfica dominou a partida na primeira parte, mas o mesmo já não aconteceu na segunda parte, sendo que o Paris Saint-Germain fez assim equilibrar as situações quer de golo, quer os rematos efetuados à baliza ou os rematos efetuados fora. Pode-se dizer que a primeira parte foi claramente do Benfica e que a segunda parte foi claramente da equipa de Paris. Agora, chega o momento do vídeo em que eu vou analisar a equipa do Benfica. Normalmente, eu dou três destaques e desta vez não será diferente. No entanto, vou fazer aqui uma pequena alteração, pois existe aqui desta vez uma dicotomia diferente. Não vou dar três destaques de três jogadores individuais, mas sim três destaques de três duplas, que para mim foram as duplas mais importantes do Benfica. Vou começar pela dupla da defesa. António Silva e Otamendi. Os dois brilhantes. António Silva, na minha opinião, melhor que Otamendi, mas Otamendi foi o patrão da defesa, comandando a defesa e impedindo assim que o tridente de ataque mais forte do mundo, Mbappé, Neymar e Messi, conseguisse fazer o seu jogo no estado da luz e conseguisse assim levar para casa os três pontos. Esta dupla é claramente a dupla de centrais do Benfica no momento e dificilmente qualquer outro dos centrais que existe no Pantel, independentemente da qualidade que tenham, conseguirá desfazer neste caso esta dupla. O Benfica encontrou aqui a dupla para enfrentar os jogos mais difíceis do campeonato e claramente a dupla que se deverá manter até o final da época, salvo que alguma lesão possa ocorrer. Dificilmente outros jogadores poderão tirar o lugar se estes dois jogadores mantiverem este nível de forma. Seguidamente a dupla Tino-Enzo. Uma vez mais uma dupla que tem o seu lugar claramente cimentado no Onze do Benfica. Continua a ser um povo e sendo responsável pela principal componente de recuperação de bola do Benfica, Enzo é claramente o armador de jogo do Benfica. Cada bola que Enzo recupera, como já nos tem demonstrado em outras partidas, levanta a cabeça e está pronto a dinamitar o ataque do Benfica. Dinamitar no bom sentido. O Enzo Peros não é um médio de contenção, não é um médio que recupera a bola e passa para o lado. É um médio que recupera a bola e lança o ataque. E Tino, cada vez mais a recuperar bolas, é um povo. É incrível ver o que este rapaz tem evoluído este ano com o Roger Schmidt. Eu penso que é isso mesmo o segredo por detrás da evolução de Tino. É Roger Schmidt e a mentalidade ganhadora que incutiu neste rapaz. Também a confiança que lhe tem dado e também ter ao seu lado um jogador como o Enzo que está pronto a arma ao jogo, libertando-a Sintino desse papel. Por fim, a última dupla de destaque, Gonçalo Ramos e Rafa. Claramente bastante batalhadores no ataque. Claramente os jogadores que tiveram as melhores oportunidades para fazer golo. Embora nenhum dos dois tivesse marcado golo e aí a minha única ressalva a fazer esta dupla é que tem que materializar as oportunidades de golo. Consequentemente, estes jogadores têm tido jogo após jogo várias oportunidades de golo. No entanto, embora já tenham marcado vários golos nesta época, não está a ser uma dupla goleadora. O Benfica tem que melhorar neste capítulo. Mas claramente esta dupla hoje trabalhou e trabalhou procurando espaços, fazendo desmarcações e fazendo com que a equipa do Paris Saint-Germain não pudesse subir e não pudesse fazer o seu jogo ofensivo durante largos períodos da partida. Mais na primeira parte do que na segunda, mas mesmo na segunda parte foi uma dupla que trabalhou imenso. O MVP da partida, para mim, sem qualquer dúvida, Odisseas. Eu que tenho sido bastante crítico de Odisseas continuo a dizer que este não é o guarda-redes ideal para o Benfica, pois é um guarda-redes que falha bastante, nomeadamente com equipas pequenas. Mas ontem, Odisseas esteve à altura do Benfica. Esteve à altura do Benfica Europeu. Uma das melhores exibições, se não a melhor exibição de Odisseas, com a camisola encarnada. Com duas ou três excelentes defesas e com um bom posicionamento e comando da defesa dentro da grande área, Odisseas esteve a um grande nível. Se Odisseas estivesse sempre a este nível, e as críticas de certeza que não morariam à sua porta. Por fim, como já é habitual, uma palavra para Roger Schmidt. Com o seu planteamento de ganhador, Roger Schmidt mudou claramente a mentalidade do Benfica. Em outros tempos, com outros treinadores, frente a este Paris Saint-Germain, nomeadamente com esta capacidade ofensiva que a equipa de Paris tem, qualquer outro treinador teria inventado. Teria posto um terceiro médio, um terceiro central, jogar em bloco baixo, tentar jogar para o empate ou então só apenas jogar no contra-ataque puro, tentando defender o resultado, principalmente a partir do lance de que estabeleceu a igualdade no marcador. No entanto, Roger Schmidt, como já disse anteriormente neste vídeo, não se achicalhou. O Benfica de Roger Schmidt não se achicalha. Não interessa quem é o adversário. Seja um Vizela, com todo o respeito, uma Juventus ou um Paris Saint-Germain, o Benfica está sempre volcado no ataque. O Benfica procura atacar, o Benfica procura marcar. Não consegue muitas vezes, é um facto, mas o Benfica é uma equipa vencedora, é uma equipa que joga ao ataque, é uma equipa que dá gosto ver jogar. Ora, o que é que esta vitória agora nos traduz? Com também a vitória da Juventus por 3-1 frente ao Maccabi e à Aifa, o Benfica continua a liderar o grupo ex-eco com a equipa do Paris Saint-Germain. Sendo que o próximo jogo a efetuar para esta competição é também com o Paris Saint-Germain, desta vez em Paris, é importante que o Benfica, tal como neste jogo, obtenha um resultado positivo. Não é mais difícil jogar em Paris do que a jogar na luz, só pelo ambiente, mas estes jogadores estão moralizados, estes jogadores estão mentalizados. A equipa do Benfica pode ir claramente ao Parque dos Princes sacar de lá um resultado positivo, uma vez que eu penso que este grupo chegará ao fim bastante igualado, uma vez que o Paris Saint-Germain não conseguiu ganhar de luz e o mesmo ainda terá que fazer um segundo jogo com a Juventus e a Juventus ainda terá que vir à luz. Por isso o Benfica tem que aproveitar todas as oportunidades para obter resultados positivos. Idealmente seria ganhar no Parque dos Princes mas eu sei que é difícil no entanto eu penso que o Benfica poderá claramente chegar ao empate se não à vitória. Se gostaste deste vídeo dá-o like, partilha, comenta e subscreve o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!